Nayara Falcão é uma influenciadora digital originária de Tangará, no estado do Rio Grande do Norte. Ela se destaca nas redes sociais por compartilhar conteúdo variado, desde dicas de beleza e moda até experiências do dia a dia, alcançando um público engajado e fiel. Sua autenticidade e carisma têm sido pontos fortes, permitindo que ela construa uma conexão próxima com seus seguidores. Além disso, Nayara frequentemente compartilha em sigts sobre seu estilo de vida, viagens e assuntos relevantes, o que contribui para a diversidade do seu conteúdo e atrai uma audiência diversificada ao longo de sua jornada como influenciadora. Nayara Falcão tem se destacado não apenas pelo conteúdo que cria, mas também pela capacidade de inspirar e entreter aqueles que a acompanham, tornando-se uma referência no universo digital. E depois, ultima, todas as mudanças. E aí O que é isso?